Boa noite pra você, André, da assessoria da imprensa da Secretaria de Saúde do Estado. Que virose é essa? Ah, Gilmar, é o período, né, esse período das arboviroses. Sim. E também a própria influência, né? Então, a gente chama de período de arboviroses, provocado pelo vetor. Sim. Então, a gente tem acompanhado aí dengue, zika, chikungunya, realmente lotando, né, os hospitais. Porque hoje, por exemplo, o Hospital Itabaiano estava super lotado, em razão e muito, nessa virose. O que as pessoas devem fazer pra tentar evitar? É, Gilmar, veja, a questão da super lotação no hospital, é interessante você tocar nesse assunto. O secretário doutor Valberto, ontem e hoje, ele circulou em alguns hospitais regionais e o quadro é sempre o mesmo, né, super lotado. E o que a gente observa, Gilmar, é que 97 a 98% das pessoas que estão nos hospitais deveriam estar na atenção básica. Então, as pessoas sentiam uma febre, uma dor de cabeça, uma náusea, estavam vomitando, devem procurar primeiro a atenção básica. Vômito, não? Vômito, febre. Febre. Ou seja, são situações que envolvem as unidades de saúde, os postos de saúde. A atenção básica. Exatamente. Então, as pessoas devem primeiro ir no posto mais próximo de sua casa. Os hospitais são os casos de urgência, emergência. Aí as pessoas nos postos vão para o hospital de urgência, vão para o de socorro, vão para outros hospitais. Depropriar, de estande. Porque sabem que não vão encontrar, então, esse atendimento nos postos de saúde, lamentavelmente. Exato. E aí acontece que o hospital, ele acaba ficando super lotado, as pessoas perdem a paciência, mas o público tem que entender que o hospital é para atender prioritariamente os casos de urgência e emergência. Existe uma classificação de risco, Gilmar. 97% das pessoas que entram são azul, classificado como azul, casos de baixa complexidade. Mas, ó, Gilmar, em relação à virose, a gente está num período que começou de março a abril, está se mantendo agora em maio. A Secretaria estima que, início de julho, a gente já vai começar o quadro a diminuir, porque o vetor, o mosquito da dengue, ele não gosta de frio. Então, começa a entrar o inverno e aí os casos começam a diminuir. Mas maio ainda e junho? Maio e junho a gente ainda vai ter, a gente teve agora o último levantamento, a Secretaria está, inclusive, acionando a Brigada Itinerante de Dengue. Foi uma decisão do secretário doutor Valberto. Então, 50 profissionais, Gilmar, irão para os municípios reforçar as equipes que já estão atuando nos municípios, as equipes agentes de endemia, agentes de saúde, para estar dando esse reforço. A gente precisa combater esse mosquito, precisamos todos enfrentar, é uma guerra. Infelizmente, já tivemos quatro óbitos aqui no estado de Sergipe. Então, o esforço está sendo grande por parte do estado, municípios. Agora, a população precisa fazer a parte dela, né? Perfeitamente. Meu caro André, muito obrigado, viu? Um abraço para você, muito obrigado, tá? Para que a gente coloque aqui. Veja, meus amigos... Obrigado.